Jornal da Cultura em picos doze horas mais trinta e três minutos. Estamos de volta e o prazo para as inscrições do vestibular do Instituto Federal do Piauí se encerram no próximo domingo dia vinte e sete de outubro. Para mais informações sobre o assunto estamos recebendo aqui no Jornal da Cultura Davi Diego Vieira Cabral eh presidente da comissão local do vestibular do IFP dois mil e vinte e cinco e Reginaldo Pereira da Silva que é membro da comissão para esclarecer informações essenciais sobre o processo seletivo do Instituto Federal do Piauí para o ano de dois mil e vinte e cinco. Boa tarde Davi, boa tarde Reginaldo, bem-vindos ao Jornal da Cultura. Boa tarde. Olá, boa tarde. Eh quais são os cursos oferecidos no campo de picos para o para o vestibular do ano que vem? Sim, pois é, os cursos eh lá para o campus picos eh são são três cursos, né? Na verdade são três cursos eh os cursos de são duas licenciaturas, né? Licenciatura em química, física e nós temos também o curso tecnólogo em análise e desenvolvimento de sistemas, né? São esses três cursos eh cento e vinte vagas, né? Quarenta vagas aí pra pra cada curso eh as duas licenciaturas são ofertadas no turno da da noite e o tecnólogo no turno da da tarde eh sendo as duas licenciaturas eh eh com duração de quatro anos e o curso tecnólogo em dois anos e e e meio. Bom eh Davi e Reginaldo, quem é que pode se inscrever nesses cursos? Todo todo candidato que terminou o ensino médio, né? Ele tá apto a fazer a inscrição do do vestibular, né? Isso é um reforçando aqui que eh a gente não faz mais parte, né? Do 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 Sisu nem do Enem, né? Quando o candidato faz o Enem eh ele ia lá no no Sisu e optava pelas universidades, né? Opta pela universidade. Se ele for procurar o Instituto Federal ele não vai encontrar mais porque a gente tem nosso próprio vestibular agora, né? Então o candidato tem mais uma opção a mais pra fazer outro teste seletivo pra entrar na universidade, né? E e quais são os requisitos ou pré-requisitos essenciais para o candidato eh concorrer a estas vagas disponibilizadas pelo IFP? É então inicialmente tem que ter concluído o ensino médio, né? E tem uma conta do do GOV BR, né? Ele vai acessar lá o site da página lá do descrição seleção ponto IFP ponto edu ponto BR e aí ele vai entrar com a senha do GOV. Ele lá tem todo o passo a passo de preencher os formulários e escolher. Uma novidade esse ano é que o candidato pode eh concorrer fazer a prova aqui e concorrer pra outra outra cidade do Piauí, né? Que tem o Instituto Federal. A inscrição do candidato é realizada somente pela internet ou pode ser no campus também? É somente pela internet. Mas qualquer dúvida ele pode tá dirigindo ao campo. Também temos eh lá contatos que ele pode entrar em contato com a comissão pra tirar qualquer dúvida, né? Bom, para as pessoas que estão interessadas, Davi e e Reginaldo, como é que elas devem fazer para garantir a sua inscrição? Pronto, eh como o Reginaldo falou, né? O candidato ele tem que ter o ensino médio, eh ele tem que ter uma conta GOV, né? A conta GOV é que aquele a conta do 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 governo federal, né? Que foi criada pra acesso aos serviços públicos, né? Então essa seleção do do Instituto, né? Essa oferta de cursos do Instituto, o Instituto sendo instituição pública, né? A seleção, a oferta desses cursos é um serviço público e o candidato ele tem que ter essa conta GOV, né? Aí tendo tendo a conta GOV, ele vai lá no sistema de inscrição do do IFP, né? Seleção ponto IFP ponto edu ponto BR, né? Seleção sem cedilha, sem tio e faz lá o seu cadastro, né? Eh com os dados pessoais e na sequência ele vai eh fazer a sua inscrição no curso eh do seu interesse, tá certo? Aí eh ele faz a sua inscrição e ao final eh eh da eh gerado um boleto, né? Um boleto da taxa, né? A taxa custa quarenta reais, ele imprime esse boleto e ele tem que fazer o pagamento, né? Eh nós temos o prazo final até o dia vinte e oito, as inscrições encerram no domingo e o prazo pra pagamento, prazo final é até o dia vinte e oito de de outubro, né? Segunda-feira, até às dezesseis horas, esse pagamento deve ser feito exclusivamente no Banco do Brasil, né? Pode ser na agência, no aplicativo, né? Contanto que seja. Todo de banco, por exemplo, funciona também? Pode, isso, exatamente, e contanto que seja na na no Banco do Brasil, né? Os candidatos podem pedir isenção ou esse prazo já passou? Esse prazo ele já se encerrou na na se encerrou no no dia quinze, dia quinze e o resultado final das isenções sair o dia dezoito, né? Inclusive a gente deixa até aqui um recado pra aqueles que tiveram a isenção, né? O pedido de isenção eh eh negado ou indeferido, né? Que eles façam, né? Se ainda tem interesse que façam a sua eh inscrição eh do tipo normal, que é aquela com pagamento, certo? E e façam o pagamento da inscrição, né? Pra que eles continuem eh pra que eles participem da 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 seleção, façam a prova. Agora Davi e Reginaldo, nós estamos na reta final, como você destacou, encerra já no domingo, né? Dia vinte e sete, como é que tá o o processo aí de adesão dos candidatos e qual a expectativa eh de vocês com relação uma participação mais efetiva dos alunos aqui de Picos e da região com relação a esse vestibular? Bom, tá, a procura tá tá sendo boa, né? Eh tava comentando com o Davi ontem que que passou, né? A a quantidade de de escrito na relação ao ao ano passado, né? E aí só reforçando também aqui um pouco a relação da isenção eh que o o reitor, né? Eh baixou uma portaria que todo aluno do Instituto Federal ele continua tendo isenção até mesmo no último dia da da inscrição, então quem for aluno que estiver no terceiro ano, ele não vai pagar essa taxa de quarenta reais, basta só fazer a inscrição e automaticamente o sistema vai gerar a isenção dele, mas só alunos que estão no Instituto Federal no terceiro ano. Essa taxa com relação ao valor, ela é padrão pra qualquer um dos cursos que o aluno escolher? Isso, é padrão, quarenta reais, né? Aí aí no caso aí quem for terceiro ano não vai pagar essa taxa, ele tem que ir lá colocar normal, né? Como fosse fazer mesmo paga na taxa, mas o sistema vai dar a isenção dele até domingo. Em relação às provas, quando será a prova? As provas elas serão eh no dia oito de dia oito de dezembro, né? No turno da tarde, uma prova de duração de de cinco horas, eh ela é composta por uma prova eh objetiva de setenta questões mais uma redação. Aí são cobrados, né? As disciplinas do do ensino médio, né? E e o IFP eh incluiu ano passado, né? Também eh os estudos regionais, né? Eh em história, eh em história e geografia do do Piauí, bem como também eh a literatura piauiense, né? Essa parte da da literatura o IFP incluiu na prova, né? Então essa prova ela acontece no dia oito de dezembro, certo? E eh dia quatro, né? Vai ser divulgado o o local de de prova. Aí o candidato ele pode acessar lá o sistema de inscrição e ele vai eh já ter eh o seu local, né? De de prova eh identificado, certo? Existe nesse processo seletivo eh vagas direcionadas a as cotas que são estabelecidas? Como é que funciona essa parte? Existe eh existe cotas eh nós temos cotas para para candidatos de escola pública, né? Eh e também temos candidatos eh cotas vagas para cotas de eh preto par de indígena e esse ano, né? Nós temos o a cota para quilombola, né? Se o aluno comprovar que ele veio, né? Eh que tem direito a a participar dessa cota, além do que também quem comprovar o governo federal dá uma bolsa, né? De estudo, depois ele vai vai comprovar com toda a documentação e receber uma bolsa de estudo, né? Mais ou menos dois mil reais. E temos cota para PCD, né? Além daquelas de ampla concorrência, né? Quem estudou em colégio particular vai para para a cota de ampla concorrência. Após a prova, né? Quando terminar todo esse processo, onde e quando os os candidatos poderão conferir o resultado final? O resultado final, ele, né? Vai estar lá disponível também lá no 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 sistema de inscrição, certo? No sistema de inscrição, seleção ponto ifp ponto edu ponto br. Eh se eu não me engano, a partir do dia eh do dia eh dia dez de de janeiro de dois mil e vinte e cinco já vai estar eh disponível no site. O candidato pode estar consultando o o o seu resultado, né? O resultado final, sendo que até lá eh nós teremos eh o resultado preliminar, o o a divulgação do gabarito, o resultado preliminar eh e também o prazo de recurso após esse resultado preliminar, né? O candidato vai poder nesse momento aí recorrer e logo em seguida nós teremos o resultado eh final, né? Do do vestibular. Antes a gente concluir, eu queria retomar essa história da que nós falamos das cotas eh por exemplo, pra abordar mais eh quais são, por exemplo, as documentações, os documentos necessários para quilombola, se você tem essa ideia ou o o próprio site do IFP apresenta isso, no caso pras pessoas que estão nos acompanhando agora, ter mais ou menos uma ideia de qual a documentação necessária para se inscrever, por exemplo, quem se identifica como quilombola, mas como exemplo apenas. Ixi, é porque assim, é também como nós temos a indígena também, né? Quem comprovar que ele que ele é indígena, eh aí ele tem que comprovar com a documentação, certo? Então, nascimento, alguma coisa que é relacionado a parte indígena, assim também é o quilombola, se ele comprovar que ele veio da região, né? Lá na região quilombola, acho que aqui no Piauí temos um ali perto de Oeira, né? Sim. Um exemplo, né? Aí ele comprova que ele é de lá, que ele tem descendência, né? Então, ele vai apresentar a documentação que tem uma lista geral, só que essa lista geral, eh, tá lá no site do governo, né? Pra receber a bolsa, mas para ele fazer a matrícula, a fazer a inscrição agora no vestibular, lá no site tem um formuláriozinho que ele vai preencher com todas as informações, né? E aí ele vai, igual ao processo de heterogonificação, né? Que é o preto para indígena, indígena. Aí lá tem um formulário que ele vai preencher com todas, com toda a documentação e o que que ele tem pra pra apresentar e vai ter uma comissão específica no IFP que vai analisar a inscrição dele. Então, se ele quer concorrer até dia vinte e sete, então ele vai lá, preenche e até dia vinte e sete vai ter uma comissão que vai dizer que ele é. Aí vai ser aprovada a inscrição dele. Pra finalizar aqui, a gente convida vocês reforçarem as datas, né? Das inscrições que encerram e fazer o convite pra que os alunos possam se inscrever. Certo. Pois é, a gente deixa aqui o convite, né? Aqueles que ainda não se inscreveram, que tem o desejo, o interesse, né? De uma formação em licenciatura, né? Em física, química, né? Ou uma formação em tecnóloga em análise de desenvolvimento de sistemas, né? Que aproveitem essa oportunidade, né? Que nós temos aí ainda, né? Esses últimos dias, as inscrições vão encerrar agora no domingo, né? Dia vinte e sete, né? Vocês podem tá se inscrevendo, entrando lá no site do do Instituto, seleção.ifp.edu.br, né? E a gente também deixa o recado aqui pra aqueles também que já se inscreveram, né? Fizeram sua inscrição do tipo normal, né? Com o pagamento, né? No entanto, não realizaram esse pagamento, né? Não tiveram ainda a sua inscrição confirmada, validada, porque não pagaram, né? Então, a gente reforça aqui, né? Que faça o seu pagamento pra poder continuar na seleção e o pagamento, né? O último prazo, o último dia pra pagamento do da taxa de inscrição é no dia vinte e oito, dia vinte e oito, é o mais tardar dezesseis horas, né? O horário do sistema do do banco, né? Aí esse pagamento ele deve ser feito exclusivamente no no banco do Brasil. Então, a gente deixa esse recado, né? A esse público que ainda não se inscreveu, que tem interesse, né? Nessa formação e aí pra aqueles que já fizeram sua inscrição, porém não eh porém não fizeram o o pagamento. E lembrar também que o pagamento é só pra o vestibular, né? Isso, os cursos são gratuitos. Exatamente, o instituto, né? Ele é uma instituição pública, federal, tá certo? Oferta cursos eh superiores, né? Não somente cursos superiores, né? Mas cursos eh técnicos de nível médio e também cursos, né? De pós-graduação, né? Nós temos lá, nós ofertamos, né? Especializações e temos hoje, né? Em vigência, né? Uma pós-graduação que é o mestrado em ensino de de física, né? Então, o candidato que se inscrever pra o vestibular no curso de licenciatura em em física, né? Ele ao final, né? É ao final do curso e tudo e tendo todos os requisitos ele poderá participar da da seleção também do 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 mestrado, né? Então, esses cursos do IFP, esses cursos eh ofertados pelo IFP, né? Os superiores, bem como os demais, né? São cursos eh gratuitos, né? São cursos gratuitos, são de ótima qualidade, o instituto é uma instituição de de referência, né? Dentro do do Piauí, né? Bem como pra eh para o Brasil. Buscar, né? O candidato buscar essa essa oportunidade, porque eh além do, supor, vai ter o ENEM agora, né? Dia três, né? E dia dez, é mais uma oportunidade pro candidato ter uma segunda chance, né? Sim. Entendeu? Que ele vai ter de fazer outra prova e entrar num curso de graduação, né? Muito bem, muito obrigado a David Diego, também o Reginaldo Pereira pela participação, as informações concedidas aqui ao Jornal da Cultura, desejamos êxito aí nessa jornada que os alunos venham garantir aí essa participação.